Eu entendo o senador Exalci quando coloca que parece existir duas pessoas aqui vestindo a personalidade do senhor, com todo respeito. O senhor se auto-intitula comunista, comunista, marxista, que admira Lênin, que segue, falou seis vezes a palavra Deus aqui hoje, que eu contei, depois eu parei de contar. Isso não cabe na mesma frase. Olha o que o comunismo produziu no mundo. Ditaduras, mortes, fome, miséria. E aí nós temos 92% do povo brasileiro cristão, com valores e princípios bem definidos. O que esperar de pautas tão importantes que estão no Supremo Tribunal Federal com o ministro comunista? O mesmo número de vezes que o senhor falou a palavra Deus, sem contar as alegorias de Sermão da Montanha e tudo, o senhor falou também, não respondeu, aliás, os senadores que lhe perguntaram hoje, durante o dia, sobre eventuais processos com adversários políticos seus lá no Supremo. O senhor vai se declarar impedido, suspeito? E o senhor é um político ideológico, inclusive com muitas defesas na área sindical. Em relação ao cristianismo, é claro que essa instância não debate convicções religiosas, porque não há essa competência. E eu quero apenas aproveitar a sua pergunta para agradecer a todos os cardeais, acerbispos, bispos, padres, freiras, irmãos e irmãs de fé, que me mandaram hoje centenas de mensagens. Eu tenho muito orgulho de partilhar a fé com esses irmãos da minha igreja, que provavelmente é diferente da sua e não há nenhum problema em relação a isso. Então, muito obrigado a todos os irmãos e me refiro também aos evangélicos e de outras denominações, mas referi especialmente àqueles que comigo compartilham desse momento para a minha alegria. Em relação a casos concretos, eu lamento, senador, eu não posso, não irei, não farei, nada ilegal, porque nunca fiz na vida. Então, eu não posso pré-julgar, eu não posso examinar um processo que não está na minha frente. E eu não posso gerar suspensões e impedimentos. Eu não posso, portanto, me pronunciar sobre casos concretos e não o farei. Finalmente, o senhor pergunta sobre apreensão de passaportes, etc., bloqueio de bens. Quem deu esse poder aos juízes foi esse congresso, esse aqui, artigo 319 do Código de Processo Penal. Está lá, medidas cautelares diversas da prisão. Todas as medidas que o senhor aludiu estão respaldadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Agora, eu insisto num ponto. Eu sou político, tenho posições públicas claras até esse momento no exercício da função política, mas, no exercício dela, nunca fui agressivo com o poder judiciário do nosso país. Eu me constranjo um pouco, porque há aqui ministros, embargadores, juízes, procuradores, defensores, há horas sendo agredidos coletivamente. E não é o caso, realmente. Nós precisamos separar as responsabilidades que são individuais. Com certeza, assim como existem maus políticos, existem maus magistrados. Agora, não é possível falar no judiciário, no poder judiciário, como se fosse uma criminalização da atividade judicante no Brasil, com a qual, realmente, eu não concordo, embora, claro, respeite a sua posição diferente da minha. E sobre essa questão de político-juiz, eu volto às metáforas futebolísticas, que elas são muito úteis. Um dos maiores jogadores que já passou no mundo é nosso colega senador Romário. Eu o vi jogar muitas vezes. E lembro que ele jogou um tempo pelo Flamengo, outro tempo pelo Vasco. Quando ele era do Flamengo, ele fazia gol no Vasco. Quando ele era do Vasco, ele fazia gol no Flamengo. Simples assim. Ou seja, as pessoas mudam de papel, de ofício, e isso se dá a um professor. É, professor, ministro de Direito Constitucional. Depois eu vou ministrar Direito Civil, a aula não é a mesma. É isso, é tão simples isso. E isto não é ter dois Flávio Dinos. É só um. Agora é um que tem compreensão de que a vida oferece múltiplos papéis. E por isso, assim como eu fui juiz lá atrás, e fui juiz dos altos, juiz das regras éticas, juiz da equidistância, como político, eu tinha não só o direito, como a obrigação de agir de modo diferente como juiz. Veja, não há nada de pecaminoso ou de reprovável eticamente em um político ter posição ou lutar por elas. Pelo contrário, é sua obrigação. Ele foi eleito para isso. Agora, se ele muda de time, ele deixa de ser do Flamengo, vai para o Vasco, é claro que ele não vai se comportar do mesmo modo. Eu lembro de um genial lateral esquerdo do Flamengo, o Júnior, ele jogou na lateral esquerda e jogou no meio campo. Foi igualmente genial. Leonardo, outro genial lateral esquerdo, jogou também pelo meio campo. É assim, a vida é assim. E não há, portanto, incompatibilidade entre esses múltiplos papéis.